Música Literalmente eu estava em casa, entrou uma mensagem no Whatsapp, falou, cara, maestro, Carlos Prazeres, orquestra, eu, Carlos, eu já conhecia o trabalho dele, eu falei, caraca, e fazer orquestra para mim é sempre, eu sempre digo sim, a Virgínia da Podendo, eu sempre digo sim, porque é um desafio, é uma experiência muito diferente de você, ser regida, ser um instrumento ali, são momentos, quando eu estou em um palco com orquestra, com maestro, são momentos que eu consigo comprovar que a voz é um instrumento, não é a diva louca lá na frente, que tem uma relação, e essa dinâmica, essa hierarquia é um negócio que me seduz muito, Então eu acho, eu acho sempre incrível, eu acho sempre um aprendizado, e o maestro Carlos é por ser, acho que talvez por ser muito jovem, tem um pingue-pongue aqui comigo muito bacana Eu pedi para fazer corcovado, porque eu acho que é uma lindeza, uma pérola, eu amo essa música, eu amo cantar, eu amo ouvir, as diversas versões que eu ouvia, que existem já estabelecidas pelo mundo afora, corcovado, eu não sei, quando ele falou, eu falei, vou fazer corcovado Eu estava comentando mais cedo, A Bossa Nova tem 60 anos, eu tenho 40, eu cresci uma geração, eu sou de uma geração que ouvia muita música em rádio, muita música americana, britânica, rock, pop Então a Bossa Nova chegou para mim muito mais tarde na minha vida do que deveria ter chegado Mas de influência é impossível falar de um artista brasileiro que não tenha influência, nem seja indireta da Bossa Nova Pela força que tem, pelo que gerou, que surge a Bossa Nova e aí tem os desdobramentos disso, as influências nos músicos, em como cada um toca É uma coisa muito viva, muito pulsante Então para mim, do trabalho, especialmente do trabalho que eu fiz, cantando o repertório de minha mãe, o passeio que eu dei em Tom Jobim É um mestre, não dá nem para, não dá para colocar em palavras Mas eu acho que pelo fato de eu ser intérprete e não compositora A genialidade das colocações, das invenções, do pioneirismo do João Gilberto ali naquela Naquele momento é um negócio que é arrebatador para mim até hoje Olha lá, o bebê não preferia, sempre diz que é do tipo cara pra gente Mas veja só, a gente sabe, esse humor é coisa de uma paz E sem ter proteção, foi se esconder atrás da cara de vilão Então não faça assim, faz, não bota assim por trás, a gente não cai, não Ele, ele não é de nada apoiado, essa cara amarada é só, o jeito de viver é da pior Ah, eu sou muito mãe no Zona, né? Meu maior amor hoje é ver minha menina crescer, ver meu menino crescer Música do momento Eu vou ser bem bocó, mas eu vou dizer que esse álbum especificamente A escolha do repertório que eu fiz, eu não percebi, foram escolhas muito inconscientes E foi puramente instintivo Mas quando eu sentei para montar, para fazer a mixagem do disco E montar o roteiro, a ordem do disco Eu entendi que eu tinha escolhido mensagens que eu mesma estava precisando ouvir Então é um disco que eu subo no palco para apresentar Essas músicas e eu estou constantemente sendo arrebatada por essas mensagens, né? Eu não sei se eu tenho uma música do momento da minha vida Até porque eu falo brincando que a minha cabeça toca tudo o tempo inteiro Mas eu, falando especificamente desse disco, é um disco que me ajuda muito Me explica muito e me ajuda muito Música 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 Música